E aí galera, tá começando mais um programa de Tana Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, 18h30, o reprise 23h30 e mais 19 reprises aí, tanto na TV Santa Cecília quanto na TV Conde Santos, São Vicente e Praia Grande. Tô chique hoje, duas câmeras, que legal. Tchau, tchau.